Olá, estamos de volta com mais informações sobre o 8º Fórum Mundial da Água, o maior evento sobre recursos hídricos do mundo, que neste ano acontece aqui no Brasil. O tema do fórum é compartilhando água e a população tem várias atrações de graça aqui em Brasília, na Vila Cidadã, inaugurada agora há pouco. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações. Diga aí, Ney. Oi, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, a inauguração da Vila ocorreu agora há pouco com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. A Vila já está aberta para o público, já tem muita gente circulando por aqui, inclusive muitas crianças. Eu estou agora aqui em frente a um instante em que é possível fazer um voo simulado de asa delta. Essas pessoas, inclusive as crianças, estão tendo a oportunidade de simular um voo de asa delta e sobre rios por meio de um óculos de realidade virtual. Bom, até a próxima sexta-feira, a Vila vai funcionar das nove da manhã até as nove da noite, com muitas atrações aqui para o público. E quem está aqui ao meu lado é Ricardo Andrade, que é diretor da Agência Nacional da Água e também diretor executivo do oitavo Fórum Mundial da Água. Diretor, essa Vila Cidadã aqui é uma oportunidade de envolver mais a população na questão do uso consciente da água, né? Essa vila é um grande parque de diversões, onde a água é o tema central. Nós teremos aqui amostras de como tratar bem desse bem tão importante para a vida, como conhecer as diferentes facetas da água, como ela é cuidada pelas pessoas, compartilhar responsabilidades. Esse espaço é um espaço aberto ao público em geral, gratuitamente e, como você disse, a partir de hoje até sexta-feira da semana que vem. Agora, quais são as principais atrações que as pessoas vão encontrar que vierem até aqui à Vila? Nós teremos aqui um festival de cinema amador com mais de 100 amostras, nós teremos um festival de cinema profissional, nós teremos uma arena para debates e para cultura, por que não dizer música. Nós teremos um espaço dedicado às crianças, um espaço chamado Criança Candanga, com a Caesb, com o Detran, conscientizando, dando sentido à vida, cidadania às pessoas que estarão presentes aqui. Nós teremos também esse espaço que nós estamos aqui agora, com várias atrações virtuais. Nós, aqui nas Asa Deltas, sobrevearemos as mais importantes infraestruturas hídricas do país, temos um submarino, temos uma nave espacial que passará por todos os rios, temos aqui uma central que simula reciclagem de garrafa PET, temos uma estação antártica, a estação brasileira está reproduzida nesse espaço. O cidadão vai sentir como o nosso cientista vive na Antártica, naquele frio imenso, tentando conhecer melhor essa faceta diferente da água que é tão importante para a nossa vida. Agora, diretor, o que se esperar de concreto que vai sair desse fórum aqui? Quais são as iniciativas que poderão ser colocadas em prática a partir de agora? Bom, primeiro eu queria deixar claro e queria trazer para todos que nós estamos na oitava edição do Fórum Mundial da Água, mas é a primeira edição da Vila Cidadã. Desculpe, são 10 mil metros quadrados construídos para engajar o cidadão comum. No fórum, que é um evento para 10 mil pessoas, nós teremos as principais autoridades do tema da água discutindo o seu uso, discutindo o seu compartilhamento. E desse processo irão surgir propostas de atitudes, propostas de legislação que serão oferecidas aos governantes, aos chefes de Estado, aos parlamentares, aos juízes e promotores, para que a vida do cidadão comum melhore, tendo a água como elemento principal na agenda dele, todos tendo acesso a esse bem tão precioso. Ok, então, obrigado, diretor. A Vila, então, segue aberta aqui durante todo o dia de hoje, até as 9 da noite e vai até sexta-feira, dia 23. E nós continuamos acompanhando e voltamos mais tarde com mais informações aqui direto da Vila Cidadã. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações. Dá até vontade de ir para essa asa delta aí, Ney. Bom, a ATV NBR continua fazendo toda a cobertura do 8º Fórum Mundial da Água, é só ficar ligado na nossa programação. Continuem com a gente, NBR, ATV do Governo Federal.